Diz-me você tem pinta na boca Ou tem espírito mau G.S. on the beat La Femme Michel Cipriano Twink fingers na casa Revolution music Oh no, oh no, oh no Let's go, baby Hoje eu vou falar De tudo que eu queria falar Há um tempo atrás Tava a espera de você mudar Mas vejo que nada em ti mudou Parece que tudo piorou E não conseguis ficar um dia sem discutir comigo Se conseguis ficar É só dois, três dias Depois disso Aqui em casa muito barulho Barulho tipo no mercado Gritos pra lá, gritos pra cá Diz-me você tem pilha na boca Ou tem espírito mau Tô te desconfiar Isso não é normal Diz-me você tem pilha na boca O teu espírito mau Tô te desconfiar Isso não é normal Você sangra por tudo e por nada Quando pergunto qual é o motivo Não dizes nada Procuro te entender Não consigo Joana, você é complicada Porque você é assim Não quer mudar Porque quando entendes Arrumas tuas coisas e vas embora E de repente mudas de ideia Que voltar pra casa Não conseguis ficar um dia sem discutir comigo Se conseguis ficar Se conseguis ficar É só dois, três dias Depois disso Aqui em casa muito barulho Barulho tipo no mercado Gritos pra lá, gritos pra cá Diz-me você tem pilha na boca Ou tem espírito mau Tô te desconfiar Isso não é normal Diz-me você tem pilha na boca Ou tem espírito mau Tô te desconfiar Isso não é normal Diz-me você tem pilha na boca Ou tem espírito mau Tô te desconfiar Isso não é normal Diz-me você tem pilha na boca Ou tem espírito mau Tô te desconfiar Isso não é normal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh